Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva é o Crebral. Eu sou Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life. Então se você ainda não apertou o botão em gostei, já aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Na saída do hotel, o Crebral foi para tirar foto com o fã que estava esperando ele. Isso aconteceu na Arábia Saudita no dia 28 de março de 2022. Se você ainda não deixa o like, povo, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Cris brava com os fãs na Alemanha. Ele foi visitar o seu filho. Foto do dia 29 de março de 2022. Em breve, o Crebral vai lançar novo álbum e entrar em turnê. Para a alegria da Team Breezy. Nossa, aquele Bral é tão legal com seus fãs. Que orgulho de ser fã dessa lenda viva. E aí, gostou do Crebral com os fãs? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha em redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva, Crebral. O melhor conteúdo sobre a lenda viva, Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São de Breezy. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri